Do portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os advogados peticionem no STJ e façam um acompanhamento. Tudo pela internet. Se você é advogado e precisa enviar uma petição inicial no sistema da CPE, esse vídeo vai te ensinar a usar a ferramenta online. Acesse o portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Faça o login usando o seu CPF e a senha gerada no momento do cadastro. Se preferir, você também pode inserir o seu certificado digital. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. No perfil Advogado, no menu localizado à esquerda da tela, selecione Peticionamento Inicial, o primeiro passo para iniciar o trâmite de um processo no STJ. Nos dados da petição, informe a classe que deseja peticionar, a unidade federativa e a justiça de origem, que é a autoridade coatora do processo. Aqui, o sistema vai te mostrar duas opções. Caso não seja nenhuma delas, clique em Outras. Preencha todos os números de origem que você possui, como processos conexos, ações de busca e apreensão e inquéritos policiais. Caso não tenha nenhum número de origem, preencha usando o termo Não Se Aplica. O STJ recomenda informar todos os números de origem. Dessa forma, você contribui para agilizar o processamento do seu feito na Corte, desde a autuação até a conclusão do ministro relator. Além dos números, identifique se o processo tem pedido de eliminar, se possui maior de 80 anos e se tem prioridade legal. Confira os dados e siga para a próxima etapa. Na página referente a Partes e Advogados, identifique o impetrante, o impetrado e o paciente do habeas corpus. Na opção Impetrante, o sistema identifica automaticamente o CPF e a OAB cadastrados no sistema da CPE. Se houver mais de um advogado atuando no processo, clique no campo Incluir Advogado. Preencha o número da OAB, clique duas vezes na tela, confira o nome e clique em Incluir. Na opção Impetrado, verifique se os dados da autoridade com o ator estão corretos. Se tiver escolhido a opção Outras na tela anterior, você poderá incluir aqui a informação. Se tudo estiver certo, vá para a Inclusão do paciente. Preencha o número de CPF, clique duas vezes na tela e confira o nome. Especifique se a parte está presa ou não e clique em Incluir. Caso a parte não tenha CPF, preencha o nome e, em seguida, confirme a opção Parte sem CPF. Marque se a parte está presa ou não e inclua no sistema as informações. De acordo com as normas do CNJ e do CPC de 2015, é prioritário informar o CPF ou CNPJ da parte para o envio de petições iniciais. A não inclusão deste número pode dificultar o processamento do feito junto ao STJ. Verifique se os dados informados estão corretos e siga para o próximo passo. Agora é hora de incluir os arquivos, seguindo as orientações destacadas em vermelho. Dessa forma, você garante que os documentos sejam carregados corretamente. Clique na tela para selecionar os arquivos que devem estar devidamente nomeados de acordo com o tipo de documento e numerados na sequência em que são citados na petição. Essa identificação precisa dos documentos vai auxiliar a etapa de indexação no momento da autuação do seu processo junto à Secretaria do Tribunal. Para cada documento enviado, especifique o tipo de peça. Por se tratar de uma petição inicial de habeas corpus, a primeira peça será sempre a inicial do habeas corpus. As outras você pode classificar de acordo com o tipo da sua petição. Se precisar alterar a ordem, use a caixa esquerda da identificação. Caso queira visualizar um arquivo, basta selecioná-lo. O documento será aberto à direita da tela. E veja todos os procedimentos feitos por você. Se tudo estiver correto, clique no botão Resumo e Envio. Você irá visualizar a página contendo todos os dados da petição. Verifique novamente as informações e clique em Enviar Petição. A confirmação de envio e o protocolo serão encaminhados para o seu e-mail. Com o número sequencial informado, você poderá acompanhar a situação da sua petição a qualquer momento no menu Minhas Petições, de maneira confortável e segura. O que você vai saber é para o seu e-mail.